Eu não voltei na floresta, enquanto o seu louco não vem Vamos ver quem vai ser a próxima vítima Aqui eu já tinha vindo anteriormente, achei esse carro ali na frente E escondi ele por aqui, porque ali tem uma base né Cadê? É logo ali na frente Cheguei aqui próximo a base, ali está ela Estou cansado, daqui a pouco os donos devem estar por aí Eu vou fazer uma surpresinha para eles Estou aqui perto de Polana, tem dois cara no Blackboard ali, vou ver se dá para eu interceptar todos os dois Estão atirando de jeito Estou começando a cansar, cara É uma base, acho que os caras invadiram por cima, mas eu vou derrubar todos os dois Eu vou ver se eles, se eu não der para entrar Já botei a cuspideira na mão, o MK Eu vou derrubar esse Blackboard, eles não vão decolar não Eu vou derrubar todos os dois Estou vendo um dos caras ali Vão decolar eu acho Vai ser agora hein Vão decolar eu acho Vão decolar eu acho Vão decolar eu acho Vão decolar eu acho Eu não sei como o cara me viu Não sei como o cara Estou aqui de volta Estou aqui de volta, os caras levam o motor Estou aqui e eu acho Estou aqui e eu acho Vão decolar eu acho Mas eu acho É isso É isso É isso Nós estamos Já estamos os Tão doido para cair. 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 Tão doido. Tão doido para cair. 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 Obrigado.